Como usar o alho para combater infecções intestinais. Olá meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você gosta de dicas para cuidar da sua saúde se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações e receber nossos vídeos. Um dos melhores remédios que podemos encontrar para combater infecções intestinais é o alho. Além disso, é o melhor antibiótico natural, ataca patógenos, aumenta as defesas do corpo, entre muitos outros benefícios. Por outro lado é uma opção simples e econômica. O alho é uma planta rica em alicina, sulfeto de alila, quercetina e ácido cafeico, além de outros 60 compostos com propriedades antimicrobianas. É uma opção natural contra os perigos dos antibióticos, e seu consumo não tem efeitos colaterais. É um remédio eficaz que ataca infeções bacterianas, virais ou fúngicas. O alho é um remédio para diferentes tipos de mal-estar. Dois ou três dentes de alho por dia garantem a cura mais rápida de muitas doenças. O alho é um poderoso inimigo contra a sinusite infeciosa, diarreia crônica, candidíase vaginal ou herpes genital. Além disso, é muito mais barato que qualquer outro antibiótico. O alho também é muito útil nos casos de diabetes, dor de dentes, resfriados, pressão alta ou doença cardíaca, aumento de triglicerídeos e colesterol. O alho é 100 vezes mais eficaz que muitos fármacos. As propriedades naturais do alho são 100 vezes mais eficazes que muitos comprimidos. Protegem de maneira efetiva contra bactérias como Campylobacter jejuni e Echerichia coli. Essas bactérias causam doenças intestinais e têm o poder de criar uma barreira que as tornam resistentes aos antibióticos. Mas não ao alho. A contribuição da alicina faz com que seja um dos vegetais com mais propriedades curativas. É antisséptico e, por outro lado, favorece a secreção de sucos gástricos e a digestão. Ainda com relação aos benefícios do alho, estimula o sistema nervoso, limpa os brônquios e ajuda a restaurar a saúde dos pulmões. Um dente de alho por dia, juntamente com uma dieta pobre em sal, gordura e carne previne a hipertensão e melhora o sistema imunológico. Como usar o alho para combater infeções intestinais? A técnica de esmagar um dente de alho 10 minutos antes de consumi-lo completamente cru garantirá a concentração suficiente para tratar qualquer infeção. Dessa forma, seu antibiótico natural será ativado. Aliás, o hábito de engolir um dente de alho sem mastigar, 3 vezes ao dia, também ajuda a lidar com outros distúrbios. Alho com tomate e limão. Mas existem mais maneiras de usar um remédio natural. Com 4 dentes de alho no liquidificador, 2 tomates, uma pitada de sal e o suco de um limão, estaremos elaborando uma bebida antibiótica. Esta é uma receita rica, que, além de eliminar micro-organismos causadores de doenças, aumenta as defesas do corpo. Alho para marinar as carnes. Uma recomendação para consumir carne sem risco é mariná-la ou esfregá-la com alho por alguns minutos. Assim, as bactérias perigosas presentes em sua superfície serão eliminadas. Antibiótico de alho e vinagre de maçã para combater infeções intestinais. As propriedades antibióticas do alho, podemos adicionar as do vinagre de maçã. Este tipo de vinagre neutraliza altos níveis de acidez no sangue, infecções, e enfraquecimento das defesas. O vinagre de maçã contém vitaminas B e C, ácidos málico e tartárico. Além disso, contém pectina, uma fibra que protege o intestino. Juntos, eles formam uma preparação natural que inibiu o crescimento de bactérias e vírus. Entretanto, para potenciar seus efeitos, seus ingredientes devem ser completamente orgânicos. Ingredientes. 10 dentes de alho 1 xícara de vinagre de maçã, 250 ml 1 xícara de mel Preparação Primeiramente, descasque, pique ou esmague os dentes de alho. Coloque-os em uma garrafa de vidro e adicione o vinagre de maçã e o mel. Agite o recipiente por 1 minuto e meio, até que os ingredientes se misturem bem. Pode ser refrigerado ou mantido em temperatura ambiente. Consumo Uma colher em jejum evita doenças. Se sofrermos alguma infecção intestinal, podemos consumir duas colheres de sopa antes de cada refeição por cinco dias. Dicas para se recuperar de infecções intestinais. Além de consumir alho, em forma líquida, picado ou esmagado, é essencial priorizar a hidratação adequada. Portanto, deve-se beber bastante líquido, descansar e substituir alimentos gordurosos por frutas, legumes ou carnes magras. Em caso de mal-estar estomacal, não consuma bebidas alcoólicas ou gaseificadas, nem tome medicamentos para deter a diarreia. Por outro lado, se passarem dois dias sem que os sintomas desapareçam, um médico deve ser consultado. Se aprendermos a usar o alho para combater infeções intestinais, tudo será mais fácil, porque este antibiótico natural e antisséptico é um dos remédios mais eficazes. Além disso, é econômico e não apresenta efeitos colaterais. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber novas dicas de como se ter bem mais saúde. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.